E é no final do ano que as pessoas sentem falta de não ter como se comunicar, né? Como encontrar, falar, poxa vida, eu não tenho telefone, eu não tenho pager, eu não tenho celular. E aí perde a festa, perde comemoração, perde até recado de trabalho, o qual é muito importante, né Renata? Então você que não pode ainda comprar o seu telefone, que as condições aí também, ah, não dá pra comprar, que tal um pager? Gente, a Conectel tá fazendo uma promoção imperdível junto com a Motorola, pra que você possa comprar o seu pager, tenha. E a privacidade, você leva o seu pager aonde você tiver, tocou, você vai lá, olha os recados, se não quiser falar nada pra ninguém, não quiser ligar. Responde a hora que quiser, né? É a hora que quiser, quer dizer, é super legal isso, né? Privacidade pra você. Agora, além dos recados, também principais manchetes de jornal, isso? Isso. Quais as vantagens de comprar um pager além dessas? Olha, você pode ser localizado 24 horas por dia, onde quer que você esteja, e você não precisa responder nada na hora, né? Ah, isso eu já falei. Agora, essa parte de Clube Biper Motorola, como é que é? É o seguinte, é um clube especialmente pros jovens, tá? Mas jovem de espírito também vale, que tem uma série de vantagens promocionais junto com alguns parceiros. Então, quer dizer, você comprou e olha só a promoção que eles estão fazendo, a gente vai falar do Elite, Memo Elite. Olha esse daí, pequenininho. O Memo Elite quanto, Renata? R$ 98,00 em até três vezes. Esse preço em três vezes, né? Ou à vista. E outra coisa, a taxa de adesão é brinde deles pra você, você não vai pagar. Agora você encontra também a Advisor Gold, também da Motorola, né? A Advisor Gold Elite, que é o novo lançamento. Legal. E qual que é a outra promoção que você falou rapidinho? Tem uma super promoção que a Motorola que tá lançando, que é o seguinte, ela tá dando viagem pra Copa com direito a cinco acompanhantes. Mas isso dá direito se você comprar alguma coisa? Então, você que vem, compra um Biper, preenche um cupom e vai ter um sorteio. E pode concorrer, vai ter um sorteio. Beleza, eles estão de segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 9h às 20h também, na Avenida Bernardino de Campo 115, Paraíso. E depois o telefone, Renata? 2-5-3-0-4-0-0. Não deixe pra depois, é Conectel e Motorola. Vem. Vem.